Olá pessoal, desculpa aí meu cabelo que tá horrível, mas no vídeo de hoje eu vim testar com vocês um lançamento da Avon, que é essa máscara da Claire Skin de argila rosa, tá escrito aqui, combate espinhas, máscara facial de argila rosa, 4 minutos, tecnologia que combate espinhas. Atrás tá falando assim, em apenas 4 minutos, a máscara facial de argila rosa remove gentilmente o óleo, sebo e poluentes que podem resultar em espinhas, controla a oleosidade para um acabamento matificante. Modo de uso, aplique suavemente pelo rosto e deixe secar por 4 minutos, enxague com água, use de 2 a 3 vezes por semana. Então, ela vem assim, ela vem de 60 gramas, deixa eu ver se tá lacrada, a minha tá lacrada, ó, tô usando aqui a primeira vez com vocês. Então, vamos lá. Acabei de tomar banho, então minha pele já tá limpinha. Vamos lá, vou passar com os dedos mesmo, seja o que Deus quiser. Ó, ela é assim, ó, a textura dela. Bem maciazinha, viu? Já gostei. Teve uma máscara da Avon, que eu não lembro, acho que era de argila branca, era da linha da Klairskin também, que era muito boa, gente, muito boa. Ela deixava a pele sequinha, secava as espinhas, tudo. Só que ela era bem forte, bem forte, então... Acho que dava pra passar ela uma vez por mês, eu acho. Porque ela era bem forte. Mas ela tirava a espinha, assim, instantaneamente do rosto. Já tá secando, já parece. Ela tem um efeito bem, assim, geladinho, que eu gostei também com o calor. Ela tem um efeito meio, como é que fala? Geladinho também, parece que é meio... Com alguma coisa geladinha, sabe, na composição. Como se fosse um mentoladinho. E é isso. Agora, vamos aguardar os quatro minutos. E eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês. E voltei, pessoal. Eu tô até com a cara dura. Eu deixei um pouco mais de quatro minutos, ela ficou sequinha. E ficou num tom de lilás. Agora eu vou retirar. Eu tô gostando de retirar usando esse mousse micelar, ó. Que você chacoalha, eu vi isso na internet. Então, achei bem bacana, porque eu acho que não agride tanto a pele. Quando esfregar com a mão. Opa! Aí você vem fazendo assim, ó. Opa! Você passa no olho, já. E ela vai saindo, ó. E ela vai saindo. Amém. 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 Fica bem fácil de tirar o restante aqui, mas fica bem mais fácil. Amém. Bom, de resultado, eu achei que a pele ficou bem sequinha, sem nenhuma oleosidade. Deixou a pele até mais clara um pouco, eu achei. Vamos lá. A pele ficou bem macia. Eu gostei, gente. Gostei bastante, deixa a pele bem limpinha e não agrede tanto a pele quanto aquele branco, tá? Deixou a pele bem limpinha, bem sedosa. Eu gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.